Música É isso aí amantes do Muay Thai Brasil, Muay Thai Fight Pro 3 Pai Munil Adriano, aqui na cidade de Bragança Paulista Uma das lutas mais esperadas desta noite entre Guilherme Carvalho e Anderson Bucica Categoria 70kg, Guilherme Rodrigues a sua avaliação deste grande combate Talvez Anderson seja a luta mais esperada da noite É uma revanche, o Guilherme Carvalho já venceu o Anderson Bucica E o Bucica é um dos mais talentosos atletas da equipe do Brasil Então, o Guilherme vai tentar manter a hegemonia sobre o Bucica E o Bucica vai tentar tirar isso a limpo Então, estamos preparados para uma das melhores lutas da noite Se não, a melhor Olha aí a análise de Guilherme Rodrigues sobre este grande evento Esse grande combate da noite Guilherme Carvalho vs. Anderson Bucica Prepare o seu coração, calça as suas lutas Porque uma grande luta de Muay Thai vai acontecer aqui Neste ringue, aqui na cidade de Bragança Paulista Neste grande evento Muay Thai Fight Pro 3 Que você acompanha só aqui na TV Nocaut Acompanhe as nossas publicações www.tvnocaut.com.br Hoje é noite de festa em Bragança Paulista E noite de festa para os amantes do Muay Thai Brasil No Muay Thai Fight Pro 3 E o Adriano Vocês vão acompanhar aí Como Guina Rodrigues avaliou Uma das melhores lutas Se não a melhor Desta noite Na categoria 70 quilos Entre Guilherme Carvalho E Anderson Bucica Uma revanche em jogo E quando tem revanche em jogo Guina Tem contas a ser acertadas É, mas ela tem muito de fator psicológico no jogo Às vezes o atleta é muito tecnicamente Bem preparado tecnicamente, fisicamente Mas mentalmente ele não consegue equilibrar aquilo Porque tem uma coisa de querer vencer Ele achar que pode De tentar fazer novamente o que já fez Então, além de todos A parte técnica de uma luta Tem essa parte mental Que é muito importante É isso aí Buzina dada Sinal verde Para mais uma grande luta aqui No meu, no seu No nosso Muay Thai Fight Pro 3 Na sua, na minha, na nossa TV Knockout Olha lá, Anderson Bucica Luvas vermelhas para o Anderson Bucica E luvas azuis para o Guilherme Carvalho Categoria 70 quilos Neste common event Valendo o cinturão Né Valendo o cinturão São 5 rounds Guina Rodrigues Olha, a organização nos passou Que vai ser 3 rounds também, Anderson Ok, 3 rounds De muita emoção Aqui Na TV Knockout Você vai acompanhando o Anderson Bucica Vai tentando Golpear O Guilherme Carvalho Vai jogando ele contra as cordas Guilherme Carvalho Sai daquela situação Cômoda Vai tentando aí Aplicar alguns golpes Vai tentando aí fazer a diferença Nessa luta Olha lá, chute alto Chutes frontais Olha lá Vão trabalhando bem Agora o Anderson Bucica Tentou Colocar contra as cordas O Guilherme Carvalho E o Bucica vai bem concentrado Aliás, os dois atletas Muito concentrados no centro ringue Olha lá Soltou a direita A perna que vai Mas entrou na guarda Defendeu Aplicou a defesa O Bucica agora Ele vai mirando Ele vai tentando ali Aplicar os seus melhores golpes Mas essa distância aí Não facilita o atleta A envergadura É um pouquinho mais favorável O Anderson Bucica E isso traz um certo desconforto Ao Guilherme Carvalho Que vai mais uma vez Recuando aí Anderson Bucica Vai tomando As ações No que se refere A encurtar os espaços Mas o contra-golpe Do Guilherme Carvalho É muito potente Você que nos acompanha Pela TV Nocaute Pode notar Que a cada contra-golpe dele O Bucica sente um pouco Mas o Bucica vai acionando aí A perna Ajoelhada Guina O Bucica está fazendo Um ótimo trabalho de clinch Está surpreendendo Está muito bem preparado Para essa luta O Guilherme está tentando Se defender Do jeito que pode Os contra-ataques dele Estão um pouco lento Ele precisa ser um pouco Mais rápido nos chutes Mas está muito boa A luta tecnicamente É isso aí Mais uma boa luta Como a luta anterior Essa luta também promete Uma luta muito técnica Entre o Guilherme Carvalho Que já venceu Anteriormente O Anderson Bucica Uma revanche Que vale cinturão aqui No Muay Thai Fight 3 Na cidade de Bragança Paulista Pai Uniu Adriano Olha lá O Bucica vai tentando De qualquer forma ali Vai clinchando Para baixo E Solgongo Mais um round Foi para a conta O primeiro round Na verdade Entre Anderson Bucica E Guilherme Carvalho Guilherme Rodrigues A sua avaliação Ótimo O primeiro round Eu achei que Houve ligeira vantagem Nos golpes Mais contundentes Mais fortes E limpos Do Bucica Ótima movimentação Bom jogo de clinch E o Guilherme Carvalho Me surpreendeu Eu acho que ele está Um pouco preso Eu não sei Se aconteceu algo Durante a luta Eu achei que ele não soltou Tanto o jogo dele Ele é um atleta Bem mais solto Mas desenháudio Para mim Enchendo a vantagem Para o Anderson Bucica É isso aí Amantes do Muay Thai Brasil Você está comigo Anderson Almeida Na TV Nocaute Acompanhe as nossas publicações Pelo www.tvnocaute.com.br O melhor nocaute É aqui Muay Thai Fight Pro 3 Aqui na cidade de Bragança Paulista Estamos na penúltima Luta da noite Neste common event Entre Guilherme Carvalho E Anderson Bucica Dois bons lutadores Na categoria 70 quilos Categoria muito difícil Muito disputada Esses dois atletas Estão lutando aí Pelo cinturão Neste grande evento Muay Thai Fight Pro 3 Aqui na cidade de Bragança Paulista Organização Muniu Adriano Você vai conferindo aí Arbitragem Preparando Ali O terreno O ringue deve estar um pouco molhado Ali Mais ao lado esquerdo Do Anderson Bucica Precisa ali Um reparozinho Secar o chão Mais condição e qualidade Para os atletas Neste segundo round Que como Guina Rodrigues disse O primeiro Uma ligeira vantagem Para o Bucica Em relação ao Guilherme Luvas azuis Para o Guilherme Luvas vermelhas Para o Bucica E vamos para o segundo round Guilherme soltando ali A perna esquerda Muito mais da vontade Porque ele precisa Para provar para ele mesmo Que pode vencer Mas a luta está muito boa É isso aí Está bem Está bem focado ali O Anderson Bucica O White Tie Fight Para o Bucica Você acompanha Pela TV Nocaut www.tvnocaut.com.br Acompanha as nossas publicações E aqui mais uma grande luta Categoria 70 quilos Como é no evento Valendo o cinturão Deste grande evento O White Tie Fight Tipo 3 Aqui na cidade de Bragança Paulista Olha mais um chute alto Do Guilherme Carvalho Que é desferido O Bucica Revida logo Logo que ele toma Ele dá Então é assim mesmo Olha lá O Guilherme Também Vai pontuando ali Vai fazendo o que pode O Bucica agora Meu amigo O que foi isso Guilherme? Ele deu uma cotovelada De cima para baixo Acabou Ficando no down E o Bucica Está nervoso Agora está indo para cima Com tudo O round estava equilibrado O Bucica começou a bater forte Apesar do Guilherme Devolver rápido os golpes O Bucica está trabalhando Com ótimas combinações E acertando muitos golpes Olha a cotovelada giratória Muito boa É isso mesmo A cotovelada giratória entrou Vai sentindo O Guilherme Carvalho Vai sentindo os golpes Do Anderson Bucica E fim de papo Segundo round Foi para a conta Guina Rodrigues Foi para a conta Esse round Foi até menos equilibrado Um pouco Que o primeiro Eu achei que esse O Bucica acabou levando Os golpes laterais Sentou bastante golpes O Guilherme sentiu bastante Os cliches acabaram funcionando Bastante cotovelada Muito boa a luta tecnicamente É isso aí Você amante do Muay Thai Brasil Acompanhando a luta Entre Anderson Buzica E o Guilherme Carvalho Na categoria 70kg O common event desta noite Valendo o cinturão Da categoria 70kg Aqui no Muay Thai Fight Pro 3 Você que conferiu Lutas amadoras De nível De qualidade E lembrando E lembrando aos ouvintes Da TV Nocaute Que o Nocaute da noite Vale uma viagem A Tailândia Ao vencedor E também Um Playstation 4 Que é aí Um oferecimento De Munil Adriano No meu No seu No nosso Muay Thai Fight Pro 3 Aqui em Bragança Paulista Em uma noite memorável Estamos agora Nos preparando Para o terceiro round E o último round Pela contagem Do Guina Rodrigues O Guilherme Precisa Liquidar a fatura Agora Tem que ser um nocaute Né Guina? Mas como eu não estou Tendo muita amizade Com os árbitros hoje A gente está tendo Algumas opiniões diferentes Uma das outras É... Pode Eles podem estar vendo Outra luta Né? Mas eu acho que nessa luta Eu não estou equivocado Não A luta está muito parelha Mas com ligeira vantagem Para o Buzica Olha lá O Buzica agora vai tentando Golpear Boa movimentação Enquadrando bem ali Olha lá Veio para definir O Anderson Buzica O Guilherme Carvalho Agora Opa Revida Um bom cruzado Agora entrou Buzica deve ter sentido Um pouco mais Olha só A joelhada que entrou Na lateral Nas costelas do Guilherme Marcogna Ó Belíssimo down Com direto de encontro Abriu a contagem Anderson Buzica Acertou Um grande golpe Olha lá Não dá mais Anderson Buzica Vence a luta Uma das lutas Mais esperadas Desta noite Ele vence Com um nocaute Amasalador No início Do terceiro round Guina Rodrigues Era isso mesmo? Como eu falei Um nocaute Avassalador Um direto de encontro Acabou encontrando A face do Guilherme Que não resistiu Que brilhante Vitória do Buzica Parabéns Que brilhante Calma A gente vai ter a cabeça Caralho Que brilhante Que brilhante Que brilhante Que brilhante E o caramba da Gini Obrigado. 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 Obrigado.